Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão chegando agora aqui no canal. E olha amor, aqui nós vamos fazer hoje um bolo delicioso que não leva trigo, nem fermento e que não vai ao forno. E ele é super prático e fácil, uma delícia! E você pode fazer sem glúten e sem lactose. É bem prático, amores. Para essa receita nós usamos a famosa tapioca. Bem, em qualquer supermercado grande você pode encontrar a tapioca, tá bom? Aqui vamos usar aquele leite moça ou leite condensado que fizemos no canal. Olha que delícia, gente! Aqui eu tenho 250 gramas, tá? Ele rendeu um pouco mais de 200. Então, vamos usar o leite de coco, o coco ralado, o creme de leite opcional, tá bom? Você pode usar só leite de coco. Se você for intolerante à lactose, não use o creme de leite. A açúcar que eu vou usar é a demerara, mas você pode usar uma chava, açúcar que você quiser. Aqui também eu vou usar tipo uma gelatina de chocolate. Esse aqui é aquele pudim, né? De chocolate lá do mercado, mas esse é opcional, que ele vai ficar bem bonitão no final da receita. O melhor de tudo é que não vamos gastar gás lá, deixar meia hora, uma hora no fogo. Dentro de 10, 15 minutos tu fazes essa receitinha. Bem, a primeira coisa é claro que nós vamos colocar a tapioca, ó, aqui nesse refratário. Gente, é essa tapioquinha, tá vendo? Essa tapioquinha aqui é que você vai usar. Lá no norte, a gente encontra nas feiras, a tapioquinha, ela é parece um isopor. Porém, você encontra também no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, todos os lugares por aqui, supermercado grandes, essa tapioquinha. Não é sagu, amores, tapioquinha, eu tô usando os 500 gramas, tá? Olha só, ela vem nesse pacotinho, tá bom? É bem baratinho, é feito da mandioca, ou seja, da macaxeira, do aipim. Aqui, amores, nessa outra panelinha, eu já vou colocar o meu leite condensado delicioso, que está aqui no canal, quem não viu essa receita desse creme de leite caseiro, já corre e faça aí na sua casa, nem precisa ir lá comprar o leite condensado pra fazer essa receita. Nós vamos usar os dois aqui, amores, os dois, tanto com lactose como sem lactose, tá bom? Bem, aqui, nós vamos colocar, gente, um litro, é um litro que vai levar aqui, meio litro de água, 200 ml de leite de coco, tá? E um leite condensado, totalizando um litro. E aí, nós vamos levar ali ao fogo e dar uma aquecida, tá? Quando tu tirares do fogo, ou antes, pode ser antes ou depois, tu já coloca o creme de leite, que é opcional. Ah, Elidio, mas eu não vou usar o creme de leite, então tu põe dois vidrinhos de leite de coco do mercado, ou meio litro, se for o caseiro, tá bom? Pra essa receita. Qualquer dúvida, vocês me perguntam aí no comentário, que eu já respondo pra vocês, tá, amores? Essa receita não tem mistério, não tem segredo, ela é super fácil, gente, é uma maravilha. E aqui, eu coloquei três colherinhas só de açúcar, mas você pode colocar 200 gramas, se você quiser ele bem docinho, tá bom? Tipo, colocar umas seis colheres, dobrar essa quantidade, tá? Eu coloco só umas três colheres, assim, que eu gosto de um adocicado leve, tá? Nada de muita açuica. Até porque vamos usar tapioca, tapioca já tem açúcar, né? E o leite condensado, tudo aí já tem açúcar, amores. Então, aqui, quando tá aquecendo lá meu leite, eu já coloco aqui, tá? Um leite, é... O coco ralado. Esse coco ralado eu comprei no mercado, tá bem sequinho. Então, eu comprei 100 gramas, mas aí, ó, já misturo aqui, fica uma delícia, gente, com aquele farelinha de coco no final. Esse bolo é tremendo, gente. Eu chamo ele de bolo pudim. É uma delícia. Em muitos lugares, ele é chamado de bolo podre, né? Eu chamo ele de bolo. Bolo sem forno, bolo sem trigo, bolo sem fermento. Então, já metele o dedo nesse like aí pra eles, merece ou não merece? Aquele super like, amores, porque é super prático e maravilhosa essa receita. Bem, aqui você aqueceu, não é pra deixar quente. É só pra aquecer, tá? Morninho. Você já coloca aqui em cima da tua tapioca, ó. E aí, você encorpa bem, tá? Mexe bem, mexidinho mesmo. Até ficar bem homogêneo aí. Deixa eu botar o resto do leite aqui, olha só. Então, se você for não usar o creme de leite, é claro que você vai ter um total de líquido aí, de 1 litro e 200 ml. Se você colocar menos, ele fica duro, fica muito seco. Então, tem que colocar nessa proporção pra ficar um bolo macio, tá bom? Então, aqui na forma, você pode passar um pouco de óleo de coco, tá? Ou você pode passar manteiga também. Eu passei um pouquinho de manteiga aí, porque senão, depois, quando tu for tirar da forma, tu vai ter um pouco de dificuldade. Então, tem que tirar meia hora antes de desenformar, tá? Então, a minha aqui, eu já passei uma manteiga que eu sei que ela poderia me dar trabalho, né? Então, enquanto eu deixei lá na geladeira, eu deixei primeiro esfriar, tá, gente? Esfriar bem, tipo uns 5 minutinhos, né? Dei uma esfriada, porque tava morninho. Aí, eu coloquei lá na geladeira, abaixo do congelador. Enquanto está lá na geladeira, eu já estou preparando aqui, ó, o recheio. O recheio não, a cobertura. Ô, meu Deus, essa é lisa, hein? Então, amor, isso aí tu desenformou, ó. Tu já vem aqui, ó, ele quentinho mesmo, a cobertura que eu fiz, tá? Com aquele pacotinho lá do mercado. E já coloquei também o meu leite moça, o leite condensado sem lactose, aquele que ficou bem moreninho, né? Você pode usar também cacau, chocolate, tá? Com aquele recheio. Aí, tu jogas o coco ralado por cima e já enfeita do jeito que tu quiseres. Azeitona, pode colocar uvas passas, olha só, ameixa seca, como eles fez. Não fica lindo, amores? Muitas vezes o teu aniversário do teu filho, ele não come bolo de jeito nenhum, olha. E tu queres dentro de meia hora ter um bolo pronto, olha que maravilha. É uma maravilha, ele vai se deliciar, porque, amores, fica tudo de bom. Bem, como eu falei, dentro de uns 15 minutinhos, tu já tem ele pronto na tua mesa. E o que que acontece? Você pode deixar lá na geladeira, tá? Aquele geladinho, gente, ele é bem mais gostoso, tá? Ele é uma delícia. E fica idêntico a um bolo mesmo. Porém, com, gente, um sabor incrível, tá? Mil vezes mais delicioso do que se fosse feito com trigo, com fermento, gastar do meu gás lá, né, levado ao forno, esperar 30, 40 minutos e todo aquele procedimento, né? E aí, ó, na faixa de uns 15 minutinhos, tu tens um bolo desse perfeito, lindo, maravilhoso e que fica uma delícia. E o melhor de tudo, que tu pode fazer sem lactose e sem glúten. Não é tudo de bom, amores? Fala que não é. Já compartilhou lá no WhatsApp, Facebook, pros seus amigos e parentes? Então, olha só, deixa eu um pedaço aqui pra vocês verem que gostosura que fica, gente. É muito gostoso. Então, a Elisa tem que se policiar quando faz essas gostosuras, né? Ai, meu Deus, é muito bom, gente. Então, eu agradeço muito as pessoas que estão acompanhando o meu canal, tá, amores? Eu peço a vocês, se tornem membro do meu canal, ajuda a Elisa aqui para melhorarmos cada vez mais a edição dos nossos vídeos, reduzindo, arrumando. E convido vocês também a fazerem parte da minha fanpage, né? Minha página lá no Facebook, tá bom? Me acompanhem nas redes sociais. Eu aguardo vocês. Fiquem aí com a nossa mega dica e receita maravilhosa de hoje. Deixa eu degustar agora. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho